Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma palavra muito atento, muito oportuna, você, eu, todos nós estamos precisando destes conselhos. Mas para pôr em prática, tempo do fim, tempo da restauração de tudo, também tempo da apostasia, tempo do nudismo, tempo da ganância, tempo da guerra, tempo da maconha, da cocaína, da prostituição em via pública, tempo de tudo que não presta. Porém, tempo também glorioso, porque tempo de retorno à palavra de Deus, tempo de retorno aos mandamentos, retorno aos decretos, às leis, às ordenanças. E sabe quem está fazendo isto? É o Espírito Santo. Quem está despertando crentes, colocando crentes em aperto, na oração, na consagração, no jejum, está despertando crentes para ler a palavra, está falando nos corações, está mostrando o pecado, está inquietando crente por todos os lados. Só vê crente reclamando, mas também temos visto muito crente orando. E orar é bom, mas é preciso orar, consagrar a vida. Por exemplo, uma varoa, serva de Deus, ela pode desfrutar de coisas muito preciosas de Deus, dons maravilhosos, manifestações sublimes e gloriosas de Deus, porque Deus manifesta mesmo ao homem. De várias maneiras, Deus se manifesta ao homem e Ele pode se manifestar na tua vida, na minha vida, Ele pode se manifestar na igreja, numa reunião de oração, num culto, numa reunião de consagração, numa reunião no monte, Ele pode se manifestar e quando Deus se manifesta, Ele traz coisas preciosas, Ele traz presentes para nós. Porém, há coisas que Ele condena na sua palavra. Por exemplo, um homem andando cabeludo. Alguém pode até nos criticar, mas vocês falam tanto de cabeludo, mas é claro, pois a vida condena. E um homem crente, com nome escrito nos céus, nome escrito no livro da vida, envolvido com esse pecado, conformando com o mundo. Ele está conformando com o mundo, porque os ímpios, os profanos, andam assim, o servo de Deus tem que ser não. Certa ocasião, o Senhor usando um vaso, falou para nós, servos, quando o vosso adversário disser sim, vós dizeis não. Quando vós disserem sim, que Ele diga não, mas nunca conformeis com o vosso adversário. É o mundo. O mundo está posto no maligno, vaidade por todos os lados, pecado de todas as manhãs. Crentes, não podem entrar por este caminho, por este emaranhado de carnalidade, concupiscência, de maledicência. Então, crente, para receber manifestações de Deus, porque existem muitas manifestações por aí, até em língua estranha, profecia, dança, pula, mas não são manifestações de Deus. Porém, existem as manifestações de Deus. Mas Deus se manifesta num homem, numa mulher, santos, santas, que procuram obedecerem a sua palavra. Para uma mulher, por exemplo, crente, que pena, que pena, uma mulher crente cortando o cabelo, que pena, o vaso de Deus está se quebrando, que pena, uma mulher crente pintando os lábios, pintando os olhos, que pena, uma mulher crente andando de calça comprida, que pena, Deus precisa dela, Deus quer usá-la, Deus quer se manifestar a ela, Deus quer dar-lhes coisas, dar-lhe coisa preciosa, mas ela está trocando, como Exaú, que tinha o direito da primogenitura, dada por Deus, mas ele, por causa de um prato de lentilha, um prato de sopa, ele trocou o direito da primogenitura, depois queria consegui-lo novamente, na arrogância, na violência, na perseguição, mas quando Deus, tira a benção do homem, ninguém dá, e quando Deus dá a benção, o homem ninguém tira, e ele está te convidando agora, nesse tempo, tão precioso, tão bom, tão gostoso, tempo de restauração, pecado por todos os lados, confusão por todos os lados, os homens como loucos, andando de um lado para o outro, e a igreja tranquila, só bebendo da fonte da água viva, só comendo do pão vivo, que desceu do céu, come, coma, desta palavra, nesta noite, não vá deitar, não dê repouso aos seus olhos, a sua pálpebra, enquanto você não falar com o Senhor, enquanto você não se apresentar a Ele, e dizendo, Senhor, eu sou cheio de defeitos, mas Davi também era, Moisés também era, Eliseu também era, Elias também era, mas eu preciso de receber o teu poder, como João Batista recebeu, como Pedro recebeu, Tiago recebeu, Paulo recebeu, eu preciso do teu poder, e Ele vai distribuir, do seu poder para você também, pois Ele tem dado, eu te garanto, Ele te dá do seu poder, mas você não fica apenas de fora, participando apenas do cheiro não, vem, entra na batalha, coma mesmo do pão, do pão sadinho, coma mesmo, da alimentação forte, porque você está precisando, é hora de comer a alimentação forte de Deus, e Ele tem alimentação forte, para dar ao seu povo, coma, e receba de Deus, aquela substância que você precisa, para marchar, nesse caminho difícil, em que nós estamos, mas que o Senhor está conosco, amém.